O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Fortado, anunciou a criação da Comissão Especial de Revisão do Sistema Eleitoral da OAB. A comissão, que será conduzida pelo presidente da seccional da OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, terá como um dos principais objetivos analisar com profundidade, abertura e liberdade entre seus integrantes e, depois, com o Conselho Federal, a convocação de um plebiscito federativo junto aos advogados para a instituição, ou não, de eleições diretas para presidente do Conselho Federal da Ordem. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da OAB para contestar o decreto do Estado do Mato Grosso do Sul, que incrementou a cobrança do ICMS nas compras pela internet, ganhou o novo relator do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki assumiu a relatoria em substituição ao ministro César Peluso, que se aposentou no ano passado. E a Procuradoria-Geral da República já deu o parecer favorável à ação da OAB. Fazer compras sem ter que sair de casa tem sido a escolha de muita gente. A comodidade, além de preços acessíveis e a facilidade no pagamento, tem atraído cada vez mais adeptos no país. Para se ter uma ideia, só no ano passado, cerca de 40 milhões de brasileiros realizaram ao menos uma compra online. A internet é uma ferramenta, é um instrumento que diminui os custos, tanto para consumidor quanto para fornecedor. A partir do momento que você não precisa ter uma loja física, você, enquanto fornecedor, precisa apenas manter um site na internet, custo baixíssimo, para expor seus produtos e ter um depósito com os seus produtos, você aí diminui os encargos de forma exponencial também, né? Você vai ter uma diminuição de, pelo menos aí, vamos pensar, tirando encargos trabalhistas, você vai ter no mínimo, no mínimo, 20% de diminuição em custo para o fornecedor. Imagina a economia que tem o consumidor, né? Isso faz, todo mundo está percebendo que está acontecendo isso, isso faz com que o consumidor cada vez mais venha aderindo à internet, venha utilizando a internet como ferramenta de consumo, como instrumento de consumo. A venda online também é uma opção para atender a consumidores de estados que antes só encontravam produtos exclusivos em outros lugares do país ou em viagens internacionais. Andréia se tornou uma compradora assídua de sites da internet depois que descobriu as vantagens do mercado virtual. Eu comecei porque eu entrava em alguns blogs de moda, de maquiagens e às vezes eu queria os produtos e não tinha aqui no Brasil e aí eles davam indicações de sites, eu ia lá e comprava. Tem a questão da comodidade, né? A gente tem que sair de casa e também o preço, que às vezes é mais em conta. Mas o problema nisso tudo é que alguns estados, como Mato Grosso do Sul, estão cobrando através de decreto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, nas compras feitas pela internet vindas de outros locais do país. Por meio do decreto, os consumidores de Mato Grosso do Sul devem pagar um montante adicional de 7% a 12% a depender da origem por ocasião da entrada em seu território de mercadorias vindas de outras unidades da federação. O ICMS, ele não pode ser cobrado de acordo com o destino ou origem de produtos. Quando se tem um consumidor final em um estado comprando um produto que está em um outro estado, o ICMS, ele deve pertencer ao estado que abriga o fornecedor daquele produto. O decreto, ele está subvertendo essa lógica, que é uma lógica inclusive imposta pela Constituição Federal. O decreto, ele está impondo que a simples entrada de produtos no Mato Grosso do Sul já faz incidir um ICMS pela entrada do produto. Mas o produto, mas não é o Mato Grosso do Sul que abriga o fornecedor. Então, na verdade, a gente poderia pensar até aqui que está ocorrendo uma bitributação, porque você vai ter o ICMS sendo cobrado lá naquele estado fornecedor da mercadoria do produto e um ICMS sendo cobrado aqui quando o produto entrar de novo no Mato Grosso do Sul. E isso viola a Constituição Federal. Contrário ao decreto estadual sumato-grossense, a Ordem dos Advogados do Brasil entende que esta ação tributa operações realizadas de forma online subvertendo as balizas do sistema tributário nacional estabelecidas pela Constituição Federal. Por causa disso, o Conselho Federal da OAB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para contestar o decreto que incrementou a cobrança do ICMS. Você não pode diferenciar, por meio de alíquota de ICMS, produtos de acordo com o destino, com procedência ou destino. Você não pode impor uma alíquota de ICMS maior porque o produto vem de um determinado estado e não de outro. Isso aí quebra, na verdade, o pacto federativo, podendo até gerar uma certa guerra fiscal aí. Você, um determinado estado, vizinho ao outro, resolve cobrar uma alíquota de ICMS maior do estado que é vizinho. Isso daí não pode. Há uma quebra no pacto federativo. Então, acredito que a OAB esteja correta nesse caso. Você tem um decreto aí que teria que ser considerado inconstitucional porque está considerando que a procedência do produto ou destino, Mato Grosso do Sul, para cobrar a alíquota de ICMS, para estipular essa alíquota de ICMS, né? Você tem aí, na verdade, uma contrariedade direta ao dispositivo da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da República já deu parecer favorável à ADIM da OAB, que teve o estado de São Paulo incluso no processo como amigo da causa. A extinção da taxa pode fazer com que algum dinheiro sobre no bolso dos consumidores no final do mês. Mas caso isso não aconteça... Quanto mais carga tributária, via de regra, mais o consumidor paga, né? Ou seja, se você... Vamos imaginar a situação de um fornecedor. Se eu sou fornecedor, estou em São Paulo, teria que recolher uma alíquota de ICMS para o estado de São Paulo. Mas também tem que recolher... alíquota de ICMS lá no Mato Grosso do Sul. Bitributação tem que subir preço de produto. Prejudica o próprio estado de São Paulo. Prejudica o fornecedor. Prejudica o consumidor. Na verdade, prejudica todo mundo.